E bem-vindos a Bajurachiques e dessa vez a gente tá dentro do Roblox porque eu meio que não sei ainda passou assim só que me abandonou então não é uma coisa ruim ué mas sério eu me arrependo de ter me matado nossa tá bom desculpa desculpa ok ok como que nada outra pessoa que não me abandonou e eu te odeio tá me ajuda a construir isso o que você vai me ajudar né ok pensei que você não ia porque sabe meu amigo antigo ajudou cala a boca o que que foi isso que você fez ali coloquei embaixo para não derreter tão rápido a gente tem que fazer isso por último não quero fazer por último eu vou eu vou você também né ok você tava achando que eu já tava indo embora não eu só pulei para garantir minha vitória só vitória eu acho que o cara tá esperando a gente para lá se vingar de você porque ele ainda não saiu do servidor mesmo depois de já ter zerado certo sai de cima o que que vai fazer vai para o meio beleza bancos você vai ficar aí nessa pontinha eu vou tá bom eu acho que ele tá falando comigo lá no chat eu deveria responder e vai acabar me xingando só que não vai aparecer ok tá fazendo uma ponte espera a gente já não ganhou eu acho que eu tenho que sair daqui da ponta não vai ficar aí agora não vou sair da ponta não você o que que você fez eu quebrei aqui o meu banco ah tá o que que eu vi com você Jeff eu tô voando Jefferson oi você tá bem ah pronto aí eu vou ver é normal certo agora preenche ele na frente sabe que aquilo esse vão que deu não ia nos matar né ó você tá com a ferramenta de multiplicar? tô aponta no chão e quando eu mandar você clica ok ok um, dois, três e vai isso isso sério eu bem capaz dele fala quero ver que ponte aquela que ele tá construindo pra me explodir eu me arrependo de ter te trazido olha se ele ver a gente vindo e souber ele sabe que você tá vindo junto e se ele quiser te matar e destruir tudo ele não consegue me vir mas dá pra ver seu nome vindo de longe cala a boca você viu fogo passando por dentro da gente né só as chamas que ficam no chão então passou por dentro da gente isso não é um bom sinal você sabe né eu vi alguma coisa sendo destruída ali embaixo a gente ainda tá se mexendo venham pra ponte ah meu deus espera ah não a gente passou ah meu deus um dos dois vai ser lançado quer ver? é ninguém morou você fica pulando fica parado não aperta a barra de espaço ok ó espera tudo destruir ah não tem como a gente destruir também né me ajuda aqui que o jogo tá um FPS negativo foi? eu tô aqui perguntando e aí conseguiu? e aí eu olho pra você se já tá lá no negócio cadê a ponte que ele tava falando? não sei eu vou apertar o botão de vitória ele saiu achou? achei fui embora eu apertei o botão de vitória e o jogo travou olha você tá vendo ela? tô vendo você passando eu tô te vendo passando lá no fundo olha pra trás bora bora pela ponte olha pra trás olha pra trás tá vendo essa parte de vidro? você tá vendo? tá vendo essa parte de vidro? tá me vendo pulando? tá vindo pra cá calma já só deixa eu apertar o botão pelo amor de Deus tá bom não tô conseguindo apertar o botão ele teve muito trabalho pra fazer isso aqui e aí quando a gente finalmente chegou ele saiu do jogo poxa caraca bom que ele deixou construído aqui é verdade vamos passar por isso aqui? pela ponte? não por isso aqui sem ser pela ponte por esse circuito eu não fui pela ponte tá pronto aqui já? sério eu te dei a opção de com aquele bug do braço e você não quis mas isso você quer, né? ou me espera eu tô chegando quer você chegar aqui? ou você viu que a gente ganhou umas coisas? vi o que que é esse aqui? edit mesh tô com medo de usar qualquer coisa na ponte não sei o que é ah meu Deus meu Deus não creio o que? a gente pode voar agora? não melhor do que isso melhor que isso não não tá funcionando poxa eu pensei que tinha como pintar isso é melhor do que voar é pintar de verde, ué olha tem um balde distinto você foi até ele no final? ele acabou? não vamos passar isso aqui? vamos passar esse circuito com o barco? não a gente tá aqui na ponte robinho a gente é o trapaceiro do canário ah eu caí eu quase caí da ponte vamos fazer um barco aqui em cima da ponte destruir tudo e descer melhor ainda calma vamos pegar um banco calma tem como pegar um banco daqui? não certo? certo fica aí ok? ok Jefferson Jefferson estou aqui ó vou pegar um banco vou destruir metade da ponte pra gente ok? não agora eu quero destruir a ponte ué pra gente chegar até o final o cara não tá mais aqui ele não vai se importar não é mesmo? eu vou conseguir ir embora e eu não vou pegar aquele banco não eu vou quer dizer ó tô chegando aí com o banco ok? eu sem querer joguei o banco fora joguei de novo ué porque eu não consigo levar um banco mais longe do que isso não tem como levar um banco é Jefferson você chegou até o final? quase desculpa pensei que você já tinha conseguido ó eu perdi minhas coisas perdi meus lados cara eu também perdi de tudo eu acho que tem que eu acho cala a boca bem quer umas bolinhas uou ok eu queria pintar o barco eu realmente tô bem triste vamos tentar passar disso aqui na moral vamos mas vamos fazer isso no próximo episódio do iChix que será a gente não precisa explicar o quanto será será quando você saiu mais morte infernal